Olá, Bernatico! Hoje tudo bem com vocês? Temos resenha hoje e a resenha de hoje é de um produtinho que eu comprei aqui para trabalhar no salão, tá? E é claro, tudo que a gente compra, a gente testa o nosso cabelo, independente se é para cabelo cacheado, crespo, alisado. Eu gosto muito de estar testando produtos novos, né? E ainda mais que ele dá resultado excelente, é que a gente fica mais apaixonada, tá? O produto de hoje é ainda aquela linha de produtos que eu comprei da Pro Hair, tá? Profissional lá na feira e eu vim trazer para vocês esse daqui que é para cabelos cacheados, tá? Ele é o Extreme Power, ele é um hashtag empoderamento, tá? Ele fala aqui que é uma hidratação, reconstrução e nutrição para cabelos ondulados, cacheados e crespo, tá? É da Pro Hair, certo? É uma máscara para cachos, ele contém curveline, Vitaólios, Prus e o Air Control, tá? Que é este daqui e essa aqui é a embalagem de 300 gramas, tem embalagem de 1 kg, tá? Gente, olha, é uma das massas que eu achei mais com um efeito teia que a Pro Hair tem, tá? E simplesmente o cheiro dela é sensacional, máscara branca, bem consistente, tá? Mas não é aquele consistência densa, não. Você consegue luvar o cabelo normalmente, né? Como vocês vão ver aí. E, gente, o resultado é simplesmente sensacional. Mas antes de falar mais um pouquinho sobre essa belezinha, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ative esta bendita sineta e segue lá no Insta, tá? Por mais que eu não tenha postando muitos stories, porque o meu Insta tá bugado, mas segue lá no Insta, até que de vez em quando eu ainda tento ainda postar alguma coisa, tá bom? Então, bom, meus amores, vocês viram aí o passo a passo, né? Essa daqui é tão... Sabe aquele efeito teia que eu fiquei tentando pegar com a colher, como vocês viram, e parece realmente um chicrete, você tenta enrolar, né? Mas ela é sensacional. Eu consigo espalhar ela bem nos fios, ela espalha bem. Então, quanto mais você iluva os fios, você sente o cabelo desmaiar na sua mão, você sente completamente o cabelo desembaraçar nas suas mãos, tá? Eu deixei o tempo de pausa de sete minutinhos, enxaguei e condicionei. Só que dessa vez, eu não passei o condicionador nas pontas do cabelo. Eu passei só mesmo aonde eu não tinha passado a hidratação, tá? E é claro, depois de todo esse processo, a gente finaliza com protetor térmico, gente. Protetor térmico é essencial. Mesmo se você não vá escovar o cabelo, ah, eu não vou escovar o meu cabelo agora e também não vou, é, pranchar agora. Passa o protetor térmico, porque, sabe, de mulher pra mulher, depois dá na telha da gente pranchar esse cabelo, tá? Então, passa o protetor térmico, acabou de lavar, acabou de condicionar, finaliza aí com o seu protetor térmico, mesmo que você não faça escovar e nem pranchar no dia, mas finaliza esse cabelo com o protetor térmico, porque se der na telha depois, o cabelinho já está protegido, tá? Gente, a máscara é simplesmente sensacional. Vocês encontram essa máscara lá pelo site da ProRé, certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E, gente, é uma das linhas que eu tô amando trabalhar aqui no salão, é essa linha da ProRé. Os resultados são completamente maravilhosos. Ela fala aqui que era um produto de hidratação e reconstrução, mas eu senti, né, ela hidrata, reconstrói e nutre, mas eu senti que ela deu mais uma nutrição nos meus fios. Os fios ficaram bem nutridos, tá? Com brilho, levezas que você nem imagina. Olha esse vídeo. Olha esse vídeo. Ah, o meu cabelo no vídeo tá preto, tá? Mas ele tá vermelho de novo. Ele desbotou por vermelho. E olha esse vídeo que tá o cabelo. Olha isso. Gente, as minhas pontas ficaram simplesmente maravilhosas, tá? Com esse resultado. Eu deixei o cabelo secar natural, mas eu fiz uma prancha porque eu tive que testar um produto, então eu pranchei o cabelo. Mas, olha isso. O balanço, a leveza que tá e na facilidade que me deu pra eu pranchar o cabelo, vocês nem imaginam, né? É simplesmente aqui sensacional. Super recomendo pra quem tem salão de beleza, pra quem quer usar como home care, né? Em casa. É sensacional esses produtos da ProRé Cosméticos, tá bom? Mais um resenha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.